Kayser para Caruso, acho que esse anjo vai ser para você mesmo. Kayser está na área externa da casa conversando com Caruso, o Sírio comenta que acha que esse anjo é auto-imune. Acho que esse anjo vai ser para você mesmo se proteger, diz o Sírio. Mara poderia ser auto-imune, responde o publicitário. Tchau.